Bom pessoal, esse vídeo para quem está deixando nos comentários que o empréstimo do FGTS do PicPay não caiu, você fez sua solicitação, quando você faz a solicitação, o PicPay vai liberar o valor em até dois dias. Mas esse processo, ele pode ser cancelado, tá? Se o PicPay tentar completar seu pedido e tiver algum impedimento. Nesse caso, eles acabam fazendo o desbloqueio do seu saldo. E quais são os motivos para que você não receba o saldo do FGTS que você tentou antecipar? Então, se você não recebeu ainda, um desses fatores que eu vou citar aqui pode ter sido o empecilho para a sua antecipação. O primeiro deles é você ter um saldo de um fundo de garantia que seja menor do que o solicitado pelo PicPay. Você precisa ter um saldo maior do que R$150,00 para você conseguir fazer a antecipação. Não importa se a conta é ativa, se a conta é inativa, se são contas vinculadas, não tem problema nenhum. Mas o saldo precisa ser maior que esse valor. Se você não tiver um saldo maior que esse valor, o PicPay não vai finalizar a transação. Um outro motivo que você muitas vezes não prestou atenção é que você habilitou o saque aniversário, a opção de recebimento do seu fundo de garantia através do saque aniversário, mas você ainda não autorizou o banco fazer a consulta. Então, além de habilitar, aderir ao saque aniversário, você precisa verificar se você autorizou o PicPay a fazer a consulta do seu saldo do FGTS. O PicPay não vai aprovar nenhum valor, não vai liberar nenhum valor na sua conta se você não der essa autorização antes. Lembrando que para você autorizar, você faz isso através do aplicativo do FGTS. Um outro fator também que impede com que o PicPay efetive a antecipação do saque aniversário é se você já tem um pedido de empréstimo com outra instituição e muitas vezes está em análise. Então, se você já tem, por exemplo, simulado o empréstimo com outra instituição que não seja o PicPay e essa instituição previamente bloqueou seu saldo, você tem que verificar isso, o PicPay não consegue dar continuidade na contratação do saque aniversário. E para finalizar, um motivo também que acaba atrapalhando a efetivação do seu saque aniversário pelo PicPay, a antecipação é se tiver algum tipo de movimentação na sua conta do FGTS. Então, por exemplo, se o seu empregador está fazendo depósito ou se está tendo desconto de algum empréstimo que você tenha tomado aí com outra instituição e colocou o seu FGTS como garantia, nesse caso o PicPay também não consegue fazer a análise para poder liberar o valor para você. Então, se for uma dessas situações, você precisa aguardar, se for no caso de estar ocorrendo movimentação na sua conta, você precisa aguardar alguns dias e tentar novamente. Se não for, você precisa verificar se outra instituição financeira não bloqueou o seu FGTS. Então, entre em contato com o PicPay para verificar o que foi que aconteceu, tá? Então, basicamente é isso. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal.